Por exemplo, um page view, que no Analytics tradicional não era considerado um evento, era um page view, era uma métrica, no Analytics 4 é um evento. Portanto, um evento que é um acontecimento, alguma coisa que aconteceu. Um page view é uma visualização da página. E, portanto, que era considerado uma métrica básica, agora, apesar de continuar-se uma métrica, é um evento. Portanto, qualquer atividade, qualquer coisa que a pessoa faça, seja o que for, é um evento. Há de haver eventos que nos interessam e há de haver eventos que não nos interessam. Vamos já ver alguns exemplos. Por exemplo, o caso do que é que é uma sessão, que é uma das métricas importantes, que é um grupo de eventos do que um utilizador no determinado período, versus um grupo de ites, ites são cliques, do utilizador num determinado período. Portanto, aqui a diferença, no anterior, isto seria o Analytics anterior, versus o novo, é um grupo de eventos que alguém fez num determinado período, versus ites. Portanto, aqui tinha que haver cliques. Portanto, um evento é tudo. Um evento pode ser um play no vídeo, pode ser um scroll de 90% da página, é um evento. Portanto, alguma coisa aconteceu naquele momento para ser considerada uma sessão.